Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver, vamos falar sobre o campo magnético da Terra. Lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que o polo magnético norte está derivando em direção à Sibéria? Teve até que fazer um novo modelo magnético mundial por conta disso e tudo mais? Muitas pessoas vieram aqui falar que era algo sobrenatural, falar que era o fim da humanidade, falar que agora não tinha mais vez, mas nada disso. Os pesquisadores usaram a ciência e conseguiram descobrir o que está acontecendo. Tem uma resposta para isso. E a resposta não é nada sobrenatural, não é nada de outro mundo e não é nada que vai acabar com a vida no nosso planeta. Então, você aí que veio aqui me xingar quando eu fiz aquele vídeo, porque tinha uma lista lá de pelo menos uns 300 xingamentos, preste atenção no vídeo agora, porque agora é a resposta da ciência para todos vocês. Combinado? Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos lá, eu vou dar aqui dois recados importantes. Não me xinguem, tá? Ah, o vídeo vai estar começando só daqui a 10 minutos. Ah, que não sei o quê. Não me xinguem. Ouçam os recados, combinado? Estou pedindo isso aí um favor para vocês. Então, é o seguinte. Primeiro recado. Com relação ao vídeo de ontem, teve um erro no meu vídeo que eu falei que aquele Jornal da Bahia tinha sido feito nessa semana, na terça-feira. Mentira minha, não foi, tá? Aquele Jornal da Bahia é de 2017. O que, de forma alguma, invalida o que eu falei ali. Tudo que eu falei ali continua válido. Esse jornal pode ter sido gravado em 2015, 2014, 2011, 2017. Não importa. Além disso, várias pessoas me mostraram outros jornais estaduais no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul e no Paraná, os principais que me mandaram o link, de agora, de bem recentemente, de 2019 e 2020, exatamente com a mesma coisa. Então, queria colocar aqui uma errata, tá? Aquele jornal não é de 2020, é de 2017, mas todas as análises que estão ali no vídeo de ontem estão corretas e são válidas do mesmo jeito, tá? Não precisa mudar nada daquilo. Então, tá aí, isso aí é importante falar. Uma outra coisa legal é que muitas pessoas tiraram a foto que eu pedi pra tirar e me mandaram. E muitas pessoas viram ali o pontinho provando, então, nada melhor do que você fazer o experimento, né? Então, o pessoal foi lá, tirou a foto com o celular e mostrou ali o pontinho e até falou a verdade, o pontinho aparece mesmo, é isso mesmo. Aí o pessoal veio falar, ah, o Sérgio falou que não é pra tirar a foto do sol, mas depois pediu pra tirar. Eu falei que não é pra você sair tirando foto do sol e falei, quem quiser provar, quem quiser tirar, tire uma foto só, uma fotinho só, não vai fazer problema nenhum. Mas tem gente que vai ficar tirando foto toda hora do sol. É só isso. Se você não tirou, tira lá, me marca. Me marca aí nas redes sociais, arroba SpaceToday1 no Instagram e no Twitter que eu reposto as imagens de vocês. Esse é o primeiro recado. Segundo recado. Fiquem aí, não fujam, não corram, tá? Segundo recado. Uma plataforma muito famosa aqui no Brasil chamada Hotmart, ela tem uma nova, uma nova, tipo, rede social chamada Sparkle. Esse pessoal me convidou pra poder criar conteúdo lá no Sparkle. Então eu fui lá, criei uma comunidade, criei meu perfil lá, Space Today, e eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Então entrem lá. Por quê? Porque agora eu vou fazer o seguinte. Toda vez que tiver um artigo, por exemplo, o vídeo de hoje tem um artigo que saiu na Nature Geoscience. Eu vou colocar esse artigo lá no Sparkle. Então pra quem quiser ter acesso ao artigo, entre lá. É totalmente de graça, não tá vendendo curso, não tô vendendo nada ali. É simplesmente uma rede social. Qual é a vantagem? A vantagem é que é uma rede social que não tem um algoritmo de alcance como tem o YouTube, o Twitter, o Facebook, todas as outras. Ou seja, se tiver 100 pessoas ali e eu postar qualquer coisa, as 100 pessoas vão ver. Então se você faz parte dessa rede, você vai receber todas as postagens que eu fizer ali, diferente daqui do YouTube ou de outras redes sociais. O pessoal fala, ah, mas eu não recebo a notificação. Isso é uma coisa da própria rede social. Ela quer que você pague pra ela, pra ela poder levar o seu alcance pra mais pessoas. O Sparkle, não. O Sparkle, a ideia deles é você postou, todo mundo vai receber. Outra coisa, lá não tem esse problema de de copyright, igual tem aqui no YouTube. Então basicamente pode postar qualquer coisa ali, que é lógico, né? Que não seja tão ofensivo, porque se for ofensivo eles tiram. Mas aqui no nosso caso de ciência, alguns vídeos de algumas agências espaciais que eu não posso postar aqui, lá pode ser. Então, eu vou colocar esse conteúdo lá. Me sigam lá. Link na descrição. Sparkle, beleza? Muito obrigado pela paciência. Vamos para o vídeo de hoje. Passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante que acontece no universo. E hoje vamos falar do planeta Terra. Vamos falar do campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é um tema que sempre causa fascínio, que sempre alimenta muitas teorias de conspiração. O pessoal sempre é preocupado com a reversão do campo magnético. Quando que vai acontecer? O que vai acontecer quando o campo magnético reverter? Vai todo mundo morrer? O planeta vai acabar? Nada disso. Fiquem tranquilos, tá? E, atualmente, ou nos últimos anos, toda essa discussão ganhou ainda um ingrediente a mais. Por quê? Porque começaram a medir o campo, o polo magnético norte, né? Que é pouco diferente do polo geográfico norte. E as medidas mostram que o polo magnético, ele está migrando, ele está derivando, o que a gente chama. Ele ficava ali perto do Canadá e ele está indo em direção à Sibéria. E o problema é que ele está indo de forma muito rápida. Então, você junta isso, junta o fato de pouquíssimas pessoas saberem o que é o campo magnético da Terra e junta o fato de reversão, alienígenas e tudo mais, que vocês conhecem, esse pacote completo aí que o pessoal fala e, a partir disso, criaram as mais diversas teorias. O problema é que existe a ciência e uma ciência muito bonita da qual eu faço parte, que é a geofísica e a geologia. E, ao estudar todos os dados que a gente adquire do campo magnético e entender o que está acontecendo com o planeta, nós temos uma resposta agora para o porquê que está tendo essa deriva. Não é nada disso, não é nada assim assombroso. Antes de eu entrar no tema de contar isso, vamos contar um pouquinho da história, né? A determinação da posição do polo magnético norte da Terra, que fica lá em cima, lá perto da Sibéria, no círculo polar ártico e tudo mais, foi feita pela primeira vez em 1831 pelo Ross e depois, em 1904, pelo grande Amundsen, esse pessoal que era muito louco. Eles pegavam, nessa época, 1800 e alguma coisa, entre metade dos anos 1800 até começo dos anos 1900, eles se aventuravam para ir para essas regiões insólitas do planeta Terra e eles foram muito importantes porque eles faziam medida. Óbvio que a medida deles não era uma medida muito precisa, mesmo por conta da época e mesmo pelo fato da medida ser feita em solo. Medir o campo magnético em solo, você consegue tudo mais, você tem hoje magnetômetros, equipamentos bem desenvolvidos para isso, mas na época você não tinha e isso causava uma incerteza muito grande. Desde 1999, mais ou menos, o campo magnético da Terra vem sendo monitorado diuturnamente por satélites na órbita da Terra. Então, o campo magnético começou a ser monitorado e o campo, não só o campo magnético, como também a posição dos polos magnéticos da Terra, tanto o polo magnético norte como o polo magnético sul. O campo magnético, a geração dele, é um fenômeno que acontece no interior da Terra, lá no dínamo da Terra que a gente fala, na velocidade, na diferença, o fluxo ali do núcleo externo com, atritando com o núcleo interno da Terra, isso gera o campo magnético. Existem também as diferenças, as anomalias que acontecem numa região muito importante do nosso planeta que é a fronteira entre o núcleo e o manto. Então, tudo isso aí é que acaba gerando o campo magnético. O que a gente vê aqui na Terra nada mais é do que uma assinatura do que está acontecendo no interior do planeta. Porém, isso é muito importante hoje por conta da navegação. É o campo, é a posição do polo magnético, é o campo magnético, a deriva da posição do polo magnético e tudo isso que faz com que a gente possa ajustar nossos GPS para poder, então, ter uma navegação perfeita, precisa. grandes navios, aviões, e todo mundo usa isso. A declinação do campo magnético que a gente chama que é essa diferença entre o geográfico e o magnético. E, só que essa deriva do polo norte rapidamente em direção à Sibéria fez com que os nossos modelos magnéticos ficassem obsoletos, tanto que eu fiz vídeo aqui no canal mostrando o novo modelo magnético que foi feito em 2019 considerando já essa posição, essa deriva do polo norte magnético. Então, essa é a história do que está acontecendo. A grande questão, e até naquele vídeo lá eu falei, é por que está acontecendo isso? O que acontece com o planeta Terra que faz com que o polo norte magnético esteja derivando e derivando rapidamente? grande questão é a velocidade, ele está indo muito rápido em direção à Sibéria. O que está acontecendo com o planeta Terra que está gerando isso? Então, é aí que surge o artigo que eu vou deixar lá no Sparkle para quem entrar lá na minha comunidade vai ter o artigo de presente para vocês, um artigo que saiu na revista Nature Geoscience, é o braço da nature que cuida das geossciências. E nesse artigo os pesquisadores concluíram o que pode estar afetando, o que está afetando, porque na verdade foram vários modelos que eles fizeram, o que está afetando essa deriva do polo norte magnético em direção à Sibéria e é isso que eu vou contar para vocês agora porque é algo assim realmente espetacular. O campo magnético da Terra ele é influenciado, como eu falei, pelo que a gente chama de fronteira manto núcleo. Então, tem uma fronteira ali entre o manto e o núcleo da Terra que influencia o campo magnético. Nessa fronteira é que a gente encontra os fluxos magnéticos e esses fluxos é que acabam influenciando a posição do polo magnético. E aí, o que acontece? Bem embaixo da Sibéria e embaixo do Canadá existe o que a gente chama de lóbulos de fluxo negativo. É como se fosse uma anomalia magnética negativa tem duas, uma que fica embaixo do Canadá e uma embaixo da Sibéria. O que acontece nos últimos anos é que o lóbulo que fica embaixo do Canadá sofreu um alongamento e esse alongamento reduziu de forma significante a assinatura do campo magnético na superfície da Terra. como reduziu essa intensidade do campo magnético na superfície da Terra o que aconteceu? O polo magnético migrou para a Sibéria mais rapidamente do que se esperava. E aí você pode perguntar o que está causando esse alongamento no lóbulo aí embaixo do Canadá. Bem, de acordo com os modelos mais recentes esse alongamento é uma combinação entre o fluxo que acontece no núcleo da Terra e uma difusão magnética que acontece ali. Esses efeitos causaram uma alteração no padrão do fluxo no núcleo da Terra e a consequência de tudo isso é essa migração que foi apresentada então. Então é isso que está acontecendo no interior da Terra. Teve uma alteração no fluxo ali do manto e essa alteração no fluxo causou esse alongamento do lóbulo e com esse alongamento do lóbulo a gente teve a migração do polo magnético norte em direção à Sibéria. O que é importante de tudo isso? O importante é que agora os pesquisadores sabem o que está causando isso então eles conseguem monitorar eles conseguem entender a causa de tudo isso e isso é que é o importante porque aí monitorando eles vão saber exatamente para onde que vai e para onde que vai o polo norte magnético. Os pesquisadores fizeram aí seus modelos e mostraram que o polo norte magnético vai continuar migrando seguindo essa trajetória que ele está seguindo e vai andar entre 390 e 660 km a mais na direção da Sibéria. Isso é o que eles já estão prevendo com os modelos que eles criaram e eles vão continuar monitorando. Qualquer alteração que acontecer na fronteira manto núcleo qualquer alteração no fluxo dentro do núcleo da Terra isso aí pode mudar e é aí que vem a outra pergunta será que esse polo ele volta para o Canadá algum dia? Será que ele começa a fazer o caminho oposto? Os pesquisadores falaram que depende dessas alterações então eles continuam monitorando continuam entendendo tudo isso para poder saber como que isso vai acontecer. Por que eles precisam monitorar? Porque se essa variação começar a ficar muito rápida mais rápida do que é hoje mudar muito drasticamente o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que ir lá no modelo magnético mundial e alterar o modelo magnético mundial porque é esse modelo que rege tudo que a gente usa como navegação na Terra então essa que é a importância de você estar monitorando o campo magnético do planeta. O importante é que hoje nós sabemos o que é sabemos a causa monitoramos ela e sabemos como explicar tudo isso e não é nenhuma explicação sobrenatural nenhuma explicação de outro mundo é uma coisa que está acontecendo dentro do nosso planeta então está aí a geofísica e a geologia dando uma resposta muito importante para um problema que vem aí atormentando a cabeça dos cientistas eles não sabiam o que estava acontecendo agora com esse monitoramento que eles têm com esses dados de alta resolução que eles adquiriram eles conseguem fazer tudo isso ficou interessado no artigo da Nature Geoscience Sparkle com unidade lá vou deixar o link aqui na descrição para vocês vocês vão lá e se você entrar lá agora você já vai ter dois presentes eu deixei lá de presente duas edições de 2016 da revista Astronominal uma revista inglesa de astronomia vão lá pegar ela PDF dela completinho duas edições de 2016 janeiro e fevereiro se o pessoal gostar disso eu posso colocar as outras porque eu tenho aí vários anos dela e é muito legal lógico que a notícia as notícias ali estão atrasadas mas os textos não então tem revista que explica sobre Aurora sobre mundos congelados então está tudo bem direitinho não tem você não vai perder nada óbvio que você pode até se atualizar com isso eles deixam referência e tudo mais então corre lá na comunidade Sparkle o link está na descrição esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal como eu falo sempre também passe lá na spacetodaystore.com ó que bonito aqui a camiseta da Artemis ó passe lá spacetodaystore.com o link está na descrição também falo do curso de astronomia link também na descrição para você entrar a qualquer momento e falo também das maneiras de você ajudar o Space Today tem um botãozinho aqui de seja membro no próprio YouTube tem no patreon.com barra Space Today no apoia.se barra Space Today se tornou membro manda um e-mail para spacetodaysite arroba gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do Space Today dado todos os recados feito todos os jabás esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like isso ajuda pra caramba o vídeo canal ganha relevância nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui fui até a próxima A CIDADE NO BRASIL